Fala pessoal, tudo bem? Professor Geangrafia, relação candidato vaga da Unicamp 2025. Pegamos a tabela, colocamos em ordem decrescente para a gente analisar aí os cursos mais concorridos. É importante para aqueles que vão prestar Unicamp, e se você não for prestar Unicamp também é importante, porque pode ser tendência para a FUVEST e também para a UNESP e até para o SISU, né? Como estão aí as escolhas dos vestibulandos. E como sempre nós temos ela, a Medicina, 266.5 candidato vaga. Geang, meu Deus, eu vou desistir. Calma, você não está concorrendo com 266 pessoas. Te garanto que metade não está preparado de fato para ser aprovado em Medicina na Unicamp. Aquela galera que a mãe obrigou, fala que vai prestar Medicina, né? Só para dar aquela enroladinha, se não passar tudo bem, porque é concorrido. Então, se você estuda de fato, é gabaritador, está ali se dedicando, você está concorrendo com menos da metade aí de fato. Aí nós temos aí uma tendência, olha aqui a Ciência da Computação, 73.1. Gente, Ciência da Computação é uma das minhas apostas para ser o segundo curso mais concorrido também. Onde? Na FUVEST, está na moda, né? Todo mundo quer ser aí programador, digitar códigos e ganhar em dólar, trabalhar para empresas nos Estados Unidos. Então, está tendo uma procura gigantesca. Deu um boom, deu um boom. Eu acredito que também na Unesp vai seguir essa tendência, a diferença é que a Unesp tem vários campos, né? Rio Claro, Bauru, São José do Rio Preto. Então, vai dissipar um pouco, mas a concorrência também tende a ser alta. Aí nós temos a Arquitetura e Urbanismo, o curso tradicional, né? 71.8. Cara, muito concorrido, né? Muito, muito. Aí, algumas particularidades da Unicamp, nós temos ela, Biologia Integral, né? Dá impressão-se que quem quer Biologia quer estudar na Unicamp, 42 candidatos vaga, concorrido. Depois, seguindo a mesma vibe aí das modinhas, Engenharia da Computação, também deu um boom, boom, 41.9 candidatos vaga. Aí nós temos o curso tradicional da farmácia, galera aí da saúde, né? Muita gente que prestava medicina, um ano, dois anos, três anos, aí desistiu porque não conseguiu ser aprovado. Pula para outras áreas da saúde e uma delas é a farmácia. Fora que farmácia lá na Unicamp é forte, tem uma ótima estrutura. Aí, cursos aí que estão na moda, né? Cursos que a galera das humanidades gosta, é a Comunicação Social e Midialogia. Midialogia, 36 candidatos vaga. Outro curso que está na moda também, ó, Ciências Econômicas Integral, 29.3, Noturno, 28.6. Cara, isso aqui é uma tendência que a FUVEST também esteja aí nessa vibe aí, tá? Está concorrido. Aí, História Integral na Unicamp, 21.9, é aquilo. Aquele aluno que quer prestar História, quer estudar na Unicamp, muitas vezes ele fez a Olimpíada de História, a Olimpíada de História é feita na Unicamp, então a galera vai, quer estudar na Unicamp. Então, a concorrência é alta. Aí, se você vê o Nesp, se você vê o USP, a concorrência é bem menor. É uma particularidade da Unicamp como curso de Biologia. Aí, naquela vibe da Informática, das Tecnologias de Informação, que está lá em cima, olha aqui, ó, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema Noturno, 21, candidato vaga, também é alto. Aí, Fono 21, que aí é a galera, né, das áreas da saúde, né, que também são cursos concorridos, como de Enfermagem, como de Odonto, ó, você tem uma trinca aqui com mais de 20 candidatos vaga, Fono, Enfermagem e Odonto. Artes Visuais, também pega aquela galera das Humanidades, galera criativa, 20 candidatos vaga. Aí, nós temos Engenharia Química, que deu aí, né, uma variação, anos atrás aí estava mais concorrido, Nutrição, que entra aí no pacotão da área da saúde concorrido. Aí, as Engenharias, ó, perceba que as Engenharias, tirando da computação, todas abaixo de 20, ó, Química, nós temos aqui Produção, Mecânica, cara, fazer Mecânica lá na Unicamp é show. Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, cara, top também, trabalhar com Inteligência Artificial, Vale muito a pena, 13 candidatos vaga, é aquilo, né, a galera foge um pouco aí das exatas. Mas, ó, tá perdendo a oportunidade, ótimo curso. Artes Cênicas, poucas opções nós temos, né, faculdade privada menos ainda, então, eu quero fazer Artes Cênicas, eu não tenho muita opção. Cara, todo mundo vai para a Unicamp, 13.8, né. Letras Noturno, ó, Licenciatura, 13.4, curso de Letras da Unicamp é bem forte na parte de Linguística. Aí volta as Engenharias, ó, né, as mais tradicionais aqui, ó, Engenharia Civil, 12.7 no integral. Sistemas de Informação, 12.4, um pouco menos concorrido, mas também, cara, tá ligada aí as áreas das Tecnologias da Informação. Aí, Ciências Biológicas, aí é só Licenciatura Noturno, 12. A galera viaja um pouco, ó, vou dar um hack, um hack, né, que a galera fala aí na internet. Velho, faz Ciências Biológicas, Licenciatura Noturno e puxa disciplina do bacharel. Você vai formar com os dois diplomas, independente se você passou somente no noturno. Licenciatura, você consegue sair com o mesmo diploma. Pedagogia Licenciatura, 11. Aí vai, ó, vamos ver. Ciências Sociais, 7.8. Aqui já são os bem menos concorrido, bem menos concorrido. Ciência do Esporte, 7.1, Geografia, 7.1, Engenharia Agrícola, 6.7. Eu acho que é uma concorrência meio desleal, né, porque ali, em Piracicaba, pertinho, pertinho de Campinas, você tem Exalc, e isso atrai a galera. Administração Pública, 6.4, não é administração de empresas. Estudos Literários, 5.9, Filosofia, aqui é os cursos menos concorridos. Cara, eu tenho, cara, dó de quem não faz geologia. Principalmente a galera, ah, eu gosto de geografia. Cara, presta geologia, tá? A parte da geografia física é um pouco casada com a geologia. E olha aqui, cinco candidatos vaga, salário alto, opção de emprego, empregabilidade legal, você tem pouca concorrência. Ó, a galera perde porque não tem conhecimento. Geologia 5. Aí vai, olha aqui, Engenharia Ambiental, cara, como caiu, né, Engenharia Ambiental nos últimos anos. Na Unesp também a concorrência é muito, mas muito baixa. Nós temos aqui 3.6. Aí, ó, Matemática, Engenharia de Manufatura, olha aí, 3.3. Aí nós temos Engenharia de Telecomunicações, 2. Cara, é só ir lá, deixar o, né, deixar teu RG cair na frente da Unicamp, que você vai ser chamado. Se não for na primeira chamada, vai ser na segunda chamada. Aí nós temos Engenharia de Transporte, 1.6. E aí a Tecnologia em Saneamento Ambiental 0.8. Cara, isso daí, é só ir lá fazer a prova que você já tá aprovado, hein? Já tá aprovado. Cara, o que você percebe aí de tendência? Ciência da Computação, a área das Tecnologias da Informação, tá, ó, na Vibe, te garanto que tanto o FUVEST quanto o Nesp e até o SISU vai tá alto, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistema. Galera querendo trabalhar aí, ó, digitando código e ganhando em dólar. Não sei se isso vai durar pra sempre, mas tem um cenário aí, né, positivo. Por que não pra sempre, Jean? Porque nós temos a inteligência artificial hoje. Às vezes você vai lá, me dê um código X, né? Então, essa galera que tá entrando nessa área tem que se especializar em inteligência artificial, porque aquele programador raiz de digitar código está com seus dias contados. Aí nós temos as especificidades, como eu falei pra você, Downicamp, Biologia e História, os cursos de saúde, ali 20 candidatos, vaga, uma concorrência aí considerável, tá? A economia que tá na moda, cara, tá na moda, né? Então, muita gente procurando, não sei, cara, eu não sou muito fã em ser... Agora, minha opinião em ciências econômicas para o mercado de trabalho, tá? Você concorre com a galera da engenharia da produção, aliás, qualquer engenheiro concorre com vaga com o economista, e a concorrência tá alta, a galera romantiza muito, né? A questão das capitomoedas, do mercado financeiro, trabalhar lá na Faria Lima, é concorrido. E aí tem os cursos, ó, administração 7.3, concorrência baixa, né, em comparação à FEA. Tá, legal, galera, legal, 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 legal. Tá aqui a concorrência da Unicamp, e se você quiser se preparar com um curso pensado para a Unicamp, para os vestibulares de São Paulo, você sabe que só existe o Gabarita Gel, professores aqui do estado de São Paulo, que trabalham nos principais sistemas de ensino, que são focados aí nos vestibulares São Paulo, FUVEST, Unésimo Unicamp, correção de redação da Unicamp, mapa da aprovação da Unicamp, livros da Unicamp, banco de questões da Unicamp, gente, ah, e os conteúdos específicos da Unicamp, é só no Gabarita Gel que você encontra. Beleza? Pra cima deles é Gabarita Gel. Valeu, pessoal. Tchau.